Noel Alves fala sobre a reunião extraordinária de hoje, onde acontecerá a votação do processo de cassação em desfavor do vereador professor Alex, que foi aberto. Confira. O motivo, nós tivemos duas sessões extraordinárias essa semana. Vamos ter uma sessão extraordinária ainda hoje, também às 13 horas da tarde, que é a sessão onde nós vamos fazer a votação do relatório da comissão processante do professor Alex. Vai ser hoje, às 13 horas da tarde. E as duas anteriores que nós tivemos, foi duas sessões extraordinárias. Para o pessoal entender um pouquinho melhor, a sessão extraordinária, o que começa na sessão extraordinária, tem que terminar na sessão extraordinária. Ela não pode começar na extraordinária e finalizar na ordinária. Então, nós tivemos que fazer essas duas sessões extraordinárias para votar pautas muito importantes, que eram praticamente todas as pautas referentes ao Preserve. Então, nós, preocupados para atender toda a nossa população, fizemos essas duas sessões extraordinárias. Com relação ao Preserve, quais os principais temas em votação? Então, nós fazemos as duas sessões extraordinárias. Os principais pontos relacionados ao Preserve foi a líquida, que o município aumentou, essa votação foi para o município aumentar o repasse para o Preserve. Então, é de fundamental importância nós termos que votar essas duas sessões extraordinárias. E quando eu falo também sessões extraordinárias, são duas porque são dois turnos, né? Então, vota primeiro turno e vota segundo turno. Presidente, agora, quais são as principais matérias colocadas em votação? Então, Eucária, nós, como nós falamos, foram duas sessões extraordinárias que foram basicamente voltadas para o Preserve. Duas importantes pautas foi o aumento da líquida do município para o Preserve. Nós tivemos um aumento de repasse do município para o Preserve. E a segunda foi o aumento do prazo do déficit autorial. O que acontece? Quando o município já começou a repassar para o Preserve, o Preserve já tinha muitos servidores já aposentados. E, com isso, o município vem trabalhando aí para atualizar esses valores. Então, aumentamos também o prazo para que o município possa estar regularizado as contas aí com o Preserve. Presidente, fala para a gente quando começa e termina o recesso parlamentar. Então, é bom. É uma pergunta muito boa para toda a população também que está ciente dos nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Nós vamos agora ter um recesso a partir do dia 22 de dezembro até o dia 2 de fevereiro. Mas, lembrando a toda a população que a Câmara vai estar de plantão. Tem uma equipe que vai estar de plantão. E tem muitos servidores também que vão estar aqui também para atender a nossa população. Presidente, a Câmara, então, ela fecha nesse período? Não, não. Ela não fecha, Eucária. Nesse período, nós fecha apenas a produção legislativa. Porém, mesmo assim, nós montamos uma comissão de vereadores que fica aí de plantão caso há necessidade de fazer uma votação urgente. E a Câmara Municipal também continua aberta com todos os servidores trabalhando aqui para o bem atender a nossa população.